Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Chagas, vocês me acompanham aqui no Dominando o Mercado, uma editoria que nós da Nelogica criamos para o YouTube. O objetivo dela é realmente retirar dúvidas dos traders, entender, apresentar sobre day trade, tape reading, análise gráfica, temas de mercado, temas da Bolsa de Valores e esse vídeo especial é final de ano, tem muita gente nova entrando no mercado, tem também gente que está se preparando para 2020, então preparamos aí um vídeo especial de respostas para as dúvidas que vocês encaminham aí nos comentários. Vamos lá? Se você ainda não acompanha o Dominando o Mercado, vai nas playlists aqui do canal da Nelogica, tem os vídeos sobre offset, day trade, realização do número de operações também, a gente acaba trabalhando vários, diversos temas sobre chart trading, ferramentas operacionais, então são diversos temas que vão agregar muito para você. Caso também você esteja começando no mercado, esteja começando na Bolsa, eu sugiro que você dê uma olhada na playlist Simplificando para você, temos também uma editoria específica para isso, realmente para quem está dando os primeiros passos na Bolsa também. Sem se esquecer de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal de vídeos da Nelogica, além de se inscrever, ativa as notificações para sempre ser notificado realmente do que nós estamos produzindo de conteúdo para o trader. Vamos então para a primeira dúvida. No vídeo Guia Definitivo para Entender o Offset do Stop Loss, o André Souza, nosso seguidor, perguntou o seguinte. Entendi, assistindo na segunda vez. Muito bom vídeo, mas fiquei numa dúvida. Um gap pode ocasionar uma pulada de Stop Loss, por exemplo? Resposta para a sua dúvida, André. Sim, um gap pode ocasionar, de fato, a pulada de Stop. Te dou um exemplo bem simples. Você está comprado numa ação no preço R$ 27,00. O seu Stop Loss está no preço R$ 26,00. O Offset está no preço R$ 25,50. Então você está com um Offset de R$ 0,50, ou R$ 0,50, no caso, para ações. Vamos supor que, por ventura, o seu Stop está direitinho ali no R$ 26,00, mas o mercado abriu naquele dia no preço R$ 25,00, ou seja, abaixo do seu Stop Loss, abaixo do Offset. É um caso de uma pulada de Stop causada por gap. Nesse caso, você teria que zerar na mão, de fato. Vamos para a segunda dúvida no mesmo vídeo sobre o Offset. O Edson Santos pergunta. Foi muito esclarecedor, mas tem outra dúvida. Ele também serve para entrada ou gain? Resposta para a sua dúvida, Edson. Sim e não. Por quê? Para a entrada, para a entrada numa operação, sim, você pode lançar o Offset. Exemplo, vamos supor que o mercado está no preço R$ 25,00 e você lança um Stop, um Start de compra, no preço R$ 26,00, com o Offset até o R$ 26,10. Ou seja, caso o mercado esteja próximo ali no R$ 25,90, R$ 25,95, pular o preço R$ 26,00, você vai comprar até o R$ 26,10. Então, tem uma margem, é para uma entrada, uma possível entrada numa operação. Então, sim, você tem como. Tem um vídeo específico que eu detalho que é Offset para a ordem de entrada. É na própria editoria do Dominando o Mercado. Sua outra dúvida é sobre o gain. Aí, para o gain, não. Porque a ordem gain é uma ordem limite. Ordem limitada não tem Stop Loss, no caso, né? Ordem limitada, que é a ordem gain, não tem o Offset. Vamos para a terceira dúvida, a pergunta do Aldo Finotti. Fiquei com uma dúvida em relação ao ajuste do Stop para a proteção da operação. O Stop Offset acompanha o novo valor, certo? Resposta para a sua dúvida, Aldo. Sim, exatamente. O Offset acompanha o novo valor. Se você mantém o Offset, vamos supor, de R$ 1,00 ou 100 ticks, dependendo aí do que você está trabalhando, vai acompanhar normalmente o que você vai fazer é apenas reposicionar o Stop Loss para um outro valor. Então, vou te dar um exemplo. Você está comprado no preço R$ 30,00, lançou um Stop no preço R$ 28,00 e o Offset da ordem Loss, exatamente, está no preço R$ 27,00. Se você reposicionar essa ordem Loss do preço R$ 28,00 para o preço R$ 29,00, o Offset da ordem vai manter R$ 1,00, exatamente como você acabou definindo no primeiro momento. Então, reposicionou do R$ 28,00 para o R$ 29,00, o Offset vai do R$ 27,00 para o R$ 28,00. Normal, então, mantém o Offset. Vamos, então, agora para a quarta dúvida. Pergunta no vídeo, fazer poucas ou muitas operações no dia. Inclusive, eu sugiro, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada, que ali você vai entender, vai compreender alguns critérios importantes para o estabelecimento do número de operações do day trade. Se você faz muitas operações, tem overtrading, vai correndo, dá uma olhada no vídeo também, editoria e dominando o mercado. Pergunta aí do Zeg Fred, não sei se é essa a pronúncia, aí você me comenta aí também nos comentários aí do vídeo se está tudo ok, se é essa a pronúncia. Mas vamos lá. Estou tentando fazer operações no simulador no gráfico do mini dólar, porém, quando coloco para compra ou venda, aparece sem errada. O que fazer para corrigir? É bem simples, na verdade, você pode trocar, alterar e receber a sua senha, inclusive por dentro da plataforma. Então, você vai no menu roteamento da plataforma, você pode ir no campo de alterar a senha. Você também, caso tenha perdido efetivamente, se você quer, de fato, receber uma nova senha, você tem ali um esqueci minha senha, e aí pode receber efetivamente a senha para enviar ordens na plataforma, que é a senha que a gente chama de senha de roteamento, essa que você quer. Então, por dentro da plataforma, você tem essa possibilidade. Vamos agora para a quinta e última pergunta, a pergunta do Pedro. No vídeo aí, Três Fatores para Operar o Dólar Futuro. Ele pergunta o seguinte, você não acha que o horário de definição do ajuste diário, entre 15, 50 e 16 horas, também é um período para ficar de fora, por apresentar volatilidades atípicas? Pedro, essa tua pergunta é muito interessante. Por quê? É importante, e sempre comento aqui no Dominando o Mercado, que você tenha técnicas para operar os mercados, seja um mercado de volatilidade, um mercado com uma volatilidade um pouco maior, seja um mercado mais travado. Então, é importante você estabelecer critérios, ter técnicas objetivas e claras. No caso da sua pergunta, você fala sobre a formação do ajuste diário entre aqueles 10 minutos próximos do horário das 16 horas? Depende. Esses momentos de alta volatilidade, seja nesse momento do ajuste diário, seja no payroll, seja a decisão de taxa de juros norte-americana, são momentos que normalmente causam uma volatilidade atípica, vamos dizer assim, você pode ou não aproveitar esse mercado. Depende do quê? Depende de que técnica que você vai utilizar. Então, você sabe que esse momento, esses 10 minutos, tem muita briga, muita trocação de lote entre os players. Eles querem formar o preço que vai ser referência para as posições swing trade no dólar futuro. O grande caso é, você tem uma técnica específica para esse momento, ou só está entrando nesse momento da formação do ajuste, porque tem volatilidade. Se você está entrando apenas pelo motivo de volatilidade, a probabilidade de você perder é muito alta, porque você está entrando na aleatoriedade total, sem gestão de risco, sem uma técnica específica. Agora, se você consegue aproveitar o fluxo gerado pela briga desses players, pela trocação de lote desses players nesse momento, aí sim, faz sentido. Então, o ponto é, aproveite esse momento da maneira correta. Tenha uma técnica e aproveite esse momento. Se não tem nenhuma técnica, aí realmente fica de fora, faz mais sentido. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí das respostas para as dúvidas. Continue mandando as suas perguntas aí nos comentários. Nós fazemos os conteúdos baseados muito no que vocês mandam aí nos comentários, voltados a day trade, técnicas, gestão. São todos temas que são muito importantes para o trader. Estamos sempre atentos aí, tentando produzir o melhor conteúdo para você, trader. Então, siga acompanhando a playlist do Dominando o Mercado. Fica o convite também, que de segunda a sexta, às 16 horas, estamos no nosso canal no YouTube para apresentar a Hora do Profit. A Hora do Profit é o momento de retirada de dúvidas sobre as ferramentas da plataforma. Então, você vai conseguir perguntar sobre ferramentas, recursos de análise gráfica, tape reading, isso diretamente pelo nosso canal do YouTube. Então, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, inscreva-se no canal de vídeo da Anelógica, e ativa o sino de notificações, que você fica sabendo tanto dos conteúdos que nós estamos produzindo, como também você fica atento à própria Hora do Profit. Você é notificado quando nós estamos ao vivo também. Então, é isso. Excelentes trades. Até mais. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.